O que nos une a partir de agora é o amor. Eu sou a Dai, eu estou cuidando das histórias de vida, junto com uma equipe incrível de externa. Eu sou a produtora que faz as pesquisas e fico em contato com os pacientes para gravar as histórias. Nós gravamos esse ano 26 histórias de vida, uma mais linda que a outra. A gente mostra um outro lado da vida, um lado lindo. É um aprendizado também para a vida. Tenho certeza que vão emocionar o pessoal de casa para a gente conseguir bater essa meta juntos. É maravilhoso o que fica para todo mundo. Estamos no ar, aplausos! Muitas atrações vai ser demais. Tchau! Vou entrar com o pé direito aqui, se Deus quiser vai dar tudo certo novamente, né? Quando você ajuda alguém, você está sendo ajudado. Claro que eu tenho que parar para fazer um negócio. Mais de 215 artistas aqui nesse palco, mais de 100 personalidades da internet, mais de 500 voluntários. Enfim, é uma grande maratona, é uma grande festa, muita gente envolvida e muita gente que saiu de casa hoje para fazer isso aqui dar certo. Acima de tudo, é sempre emocionante poder ajudar uma causa tão nobre, é maravilhoso. É único. Esta é a mais brilhante iniciativa social deste país, graças ao Silvio Santos e o SBT. Quase 1.500 pessoas participando da plateia, desde sexta-noite até o sábado à noite, sem parar. Parabéns a todo o pessoal do SBT do Teleton, a ACB é sempre gratificante o participador do Teleton. É nóis! Obrigado pelo carinho, é muito emocionante. Desde o primeiro, não perdi um até hoje. Força que a gente vai conseguir 26 milhões, eu tenho certeza ou até mais. É uma grande oportunidade de ajudar as pessoas, mas eu tenho certeza que o Brasil vai comparecer mais uma vez. Eu amo o Teleton, eu amo vocês! Somos todos Teletons.